A Prefeitura de Rio Branco não para com as ações de melhorias nos bairros da capital. Nessa sexta-feira, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, esteve no bairro Palheiral, inaugurando mais um parquinho infantil. Além de trazer diversão para as crianças, a Prefeitura também foi elogiada por realizar significativas benfeitorias nas ruas do bairro. A Baixada da Sobral recebeu melhorias em 49 ruas, incluindo a pavimentação de vias como Tião Natureza, Itaipu, Santo André e a Rua C, que agora se encontram devidamente asfaltadas e sinalizadas. Os moradores expressaram sua alegria como Dona Graça Souza, uma aposentada que reside no bairro há 40 anos. Ela destacou a importância da obra. É muito importante. Conhecendo bem crianças, eles não têm lazer. É um bairro carente, que as crianças, os pais, não tem como levar eles para outro lugar para se divertir. Então isso aqui foi muito bom para as crianças. E eu sou vizinha de um morador aqui que tem muita criança lá. Então eles não saem daqui, eles só saem daqui de noite. E agora está desse jeito, né? É bom, muito bom. Parabéns para o nosso prefeito. O secretário municipal de cuidados com a cidade, Joab Lira, enfatizou a importância de parquinhos como esse para a criançada. Segundo ele, já são mais de 200 que a gestão fez do ano passado até agora. As crianças, elas precisam ter esses espaços para que elas se possam se divertir, interagir com as outras. Então, tirar ela da ociosidade, tirar ela muitas vezes e estar em casa, no celular, na televisão, que isso é prejudicial, então é importante. E hoje a gente fica muito feliz em ver que isso é bem usufruído, isso é bem usado. E eu tenho certeza que os pais ganham, as crianças ganham. O presidente do bairro Palheirau, Ivan de Carvalho, ressaltou que a comunidade nunca havia recebido trabalhos como esses. Principalmente no que diz respeito à pavimentação. Revelando que algumas ruas não viam melhorias há mais de 17 anos. Agradecer ao prefeito por esse parquinho, pela iluminação, pelas ruas que foram pavimentadas, ruas aqui que há mais de 17 anos foi feito o asfalto antigo e hoje a gente é contemplado com a sinalização. A população só tem a agradecer e dizer que a gratidão é algo que não tem preço. E nós, independentemente de ser morador novo ou morador antigo, viemos trazer o abraço para o prefeito Tião Bocalom. O ponto alto da festa aconteceu com a chegada do trenzinho da Alegria, que atraiu uma multidão de crianças ansiosas para brincar e andar no trem. O prefeito Tião Bocalom, conhecido por ser carinhoso com as crianças, também embarcou no trem e percorreu as ruas recentemente pavimentadas, recebendo aplausos e o carinho dos moradores por onde passaram. Um delicioso lanche também foi servido, deixando os moradores satisfeitos e felizes com o trabalho realizado pela prefeitura. Um passo positivo na melhoria da qualidade de vida das famílias, graças aos esforços da gestão municipal. O prefeito ressalta a importância de cuidar das crianças e realizar os sonhos dos pequeninos, demonstrando seu comprometimento com o bem-estar da comunidade. Rapaz, que coisa mais gostosa! Valeu a pena o dinheiro que gastamos com o Paiquinho. O que tem de menina que ele espalhará, meu Deus do céu! Que coisa linda! Eu fico feliz! Acho que nunca ninguém fez isso. Mas nós estamos fazendo, sabe por quê? Porque a gente gosta de gente. E a gente gosta disso aqui, ó!